Olá, Bruna Eleutério aqui. Hoje eu estou na Barra Norte de Balneário Camboriú, do ladinho da Praia Brava e da Roda Gigante. A gente consegue ver ela daqui. Vou mostrar pra vocês um apartamento com quatro suítes, 190 metros quadrados privativos. Uma planta escassa aqui na cidade, uma oportunidade. Apartamento vazio, pronto pra mobiliar. E hoje eu estou começando aqui da piscina pra mostrar pra vocês o detalhe da área de lazer, essa piscina com borda infinita e um detalhe em vidro. Uma vista incrível. Hoje ela está vazia, mas imaginem estar aqui dentro e vendo essa vista aqui pro mole, pra cidade, toda em pedra natural. Me acompanhem em mais um tour. Sejam bem-vindos ao apartamento. Aqui é entrada social, porta já com fechadura biométrica. O apartamento possui duas entradas, depois eu vou mostrar pra vocês a entrada de serviço. Então entramos e temos um living com os espaços bem definidos. Aqui na minha esquerda, a gente entra no espaço de TV. Então vocês podem ver que é uma sala bem grande, reservada pra TV, que já tem os pontos. Com essa vista maravilhosa pro mole, pra Roda Gigante. A gente consegue ver os prédios da Barra Sul. E aqui o morro também com verde, que é uma vista maravilhosa. Então todo esse espaço aqui pra um sofá bem grande, aqui um painel com home, televisão. Tem saída pra ar-condicionado já, preparação ali. Vocês podem ver detalhe no gesso, já com os negativos. O pé direito alto do apartamento. Aqui ao lado, entrando pro lado direito, temos o espaço de jantar. E dá pra fazer um bar, um espaço mais gourmet aqui ao lado da churrasqueira. No apartamento é churrasqueira a carvão. E ao lado tem uma sacada aberta. Ela pode ser fechada com o reiki. A gente consegue ter esse contato maior aqui com a brisa do mar. E ela tem uma porta que separa. Aqui foi fechada com o reiki, mas tem a opção de deixar aberto. Fechar com a porta aqui, ou até tirar essa porta pra integrar todo esse ambiente. Gente, espaço gourmet. E temos uma cozinha separada, uma cozinha bem grande. A cozinha lá também pode ser isolada. Tem uma porta de vidro, né? Ou retirada pra dar uma integrada a mais. E ela é bem grande. Aqui tem a entrada de serviço. Dá direto na cozinha. Percebam o espaço amplo dessa cozinha. Cabe muito armário. Dá pra fazer uma mesa também pra refeições rápidas. Ela tem janela. Aqui atrás fica a sacada técnica. Onde vão as máquinas de ar-condicionado. E ao lado da cozinha tem uma área de serviço também bem espaçosa. Vocês podem ver. Cabe bastante armário aqui. E mais um banheiro de serviço. Aqui ao lado tem a sacada técnica. Também fácil acesso. Bem ampla. Não fica nada apertado. É uma planta muito confortável com 190 metros quadrados privativos. E olhem a vista que a gente tem aqui desde a cozinha pro mar. E de todo o living. E tem mais duas suítes que são viradas pro mar. Que eu já vou mostrar pra vocês. Antes de ir pra área íntima. Temos um lavabo. Que atende todas as visitas aqui. Porta. Que isola a área íntima. E a mudança de piso também. Piso vinílico. Na parte íntima. Que é um piso mais quente. Vamos à primeira suíte. Que é virada pro mar. Então temos suítes bem confortáveis. Todas com janelas já com persianas automatizadas. Pra vocês terem uma noção da disposição aqui do quarto. Aqui tem o ponto de TV. Então seria um painel. Onde está a câmera. A cama. Tem o ponto ali que baixa a persiana. Sobe a persiana. Neste lado seria o espaço pra guardar roupas. Então um roupeiro bem grande. Pé direito alto. E atrás da porta também. Cabe aqui uma sapateira. Bem ampla. E ao lado aqui é o banheiro da suíte. Aqui os banheiros eles possuem já nicho. E é entregue com os metais. Agora vamos à segunda suíte. Também virada pro mar. Essa seria a suíte master maior. Bastante espaço pra roupeiro aqui. Ponto de TV. Então um painel. Com a televisão. Aqui seria a cama. E na cama a gente acorda olhando o mar. Também com persianas automatizadas. Aqui nesse banheiro percebam que muda o azulejo. O detalhe do piso. Lembrando que todos os quartos, todos os cômodos possuem já um ponto pra ar condicionado. Agora vamos às outras duas suítes. Aqui na entrada dessa terceira suíte já temos o banheiro. Então todas com um piso diferente. Aqui seria um espaço do painel da televisão. Cama e um roupeiro em toda essa parede aqui. Roupeiro bem amplo. Janela também com persiana automatizada. Vamos à quarta e última suíte que fica aqui em frente. Aqui também cabe um roupeiro, uma sapateira atrás da porta. Espaço da cama. Aqui a gente vê o sol entrando. Esse apartamento ele é bem ensolarado, bem ventilado. A gente tá sem iluminação aqui, né? Então dá pra ver que é um apartamento bem claro. E agora tá batendo sol aqui atrás. De manhã ele nasce na parte do living e das outras duas suítes viradas pro mar. Cama, espaço da TV e aqui o banheiro. Espero que vocês tenham gostado desse tour. Esse apartamento é uma oportunidade aqui em Balneário Camboriú. Com vista definitiva para o mar. Está vazio, pronto para mobiliar e decorar do seu jeito. Qualquer dúvida ou informação, entre em contato comigo. Meu contato está na descrição e também aqui no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e não perca os próximos vídeos. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.